Oi gente, bom dia, tudo bom? Um abraço pra todo mundo aí, obrigado pelas mensagens de carinho. Glória já foi embora pra São Paulo ontem, tá bem, já falou comigo hoje. Vamos voltar à realidade, porque a comelância tem que diminuir, né? Então fiz um prato aqui um pouco mais balanceadinho. Obrigado pra todo mundo aí pelas mensagens de carinho, viu? E vamos lá. Fiz aqui um bifinho. E... Hum... Não é tanto agripadinho, viu? Todo mundo ficou grip por aqui. Vou tentar passar um período aí diminuindo os carboidratos. Vou tentar. Mas aqui tem, viu? Tem um pôrezinho de batata e um pouquinho de farofa. Porém pouco. É uma luta, viu? A gente resolve afundar o Pernajá, que eu afundei bastante, desde dezembro. Viajei e... Comi mesmo, não me arrependo não. Só que... A gente tem que voltar pra realidade, né? Cenourinha raladinha... Abobrinha... E lá vamos nós. Aqui, ó... Homenagem a vocês que amam pimenta. Gente, muito obrigado por tudo. Obrigado pela mensagem de carinho pra mim, pra minha irmã. E pelo meu pai também, viu? Tudo de bom. Saúde pra todos. Beijos. Tá dando pra me ouvir, gente? Tô gripado. Tô aqui com uma voz rouca, destruído. Tô cogeando a dada. Tô limpando aqui a pia pra lavar a louça. E vocês, tão fazendo o que no domingo hoje? O Ricardo tá lá... O Ricardo tá lá no quarto. Vim forço de lá. Trocou a cama. Trocou o povo de cama. Aí agora tá... Assistindo. Assistindo série. Aí mais tarde ele vai fazer a coisa da escola. É tudo no horário. Aí eu tô preparando o almoço. Acho que eu vou fazer uma live. Gente, eu comecei a fazer a live. Só que aí eu terminei. Porque não tava legal não. Não caiu. Eu tava nervoso. Mas eu tava pensando aqui. E eu tenho de vez em quando que fazer uma livezinha mesmo. Porque é uma forma da gente parar um pouquinho pra conversar. Ao vivo. Que a gente só fica conversando lá pelos comentários. E ao vivo. Eu posso ir respondendo vocês todos. Aqui agora só falta mesmo o arroz e o macarrão. Porque a rabada tá quase pronta. A marionese tá cozinhando. Depois eu mostro mais. Se o vídeo não ficar muito louco. Ó gente. Um vídeo de hoje. Macarrão. Rabada. Pirão. Arroz. Tem feijão. Mas eu não vou querer não. Oi gente. Hoje eu não gravei um vídeo do jeito que vocês gostam. Porque eu tô muito gripado. Minha cabeça tá doendo. O velhinho de vocês tá doente hoje. Essa noite eu nem dormi direito com tanto nariz entupido. Aí hoje eu tô comendo um pouquinho só. Porque eu não tô com muita fome. Mas é isso mesmo minha gente. Né minha véia. Né meu véi. Vocês viram gente? A pose de Adilson pra comer? Hum. É porque vocês acham que ele tá... Ele teve que fazer dieta. Por que será aí? Eu queria que ele viesse pra comer rabada de garfo e faca. Gente, rabada é bom, viu? Se eu pudesse. Toda semana eu comia rabada e catado. Rabada nunca sai de moda. Achei que o pirão ficou salgado. Achei que o pirão ficou salgado. Aitava tá lá na cozinha. Bota na comida. Maionese. Hum. Toda a geladeira pra mim, por favor. Não vou comer não. Não quero maionese não. Põe tampadinha, viu? Por favor. Vai fazer suco pra você, viu? Eu não quero não. Pega geladinho, menino. Ai. Uma sede triste. Teve gente aí na live que eu fiz rapidinho? Falou que hoje tava cozinhando rabada. Só que eu não lembro quem foi. De vez em quando, gente, eu vou fazer uma livezinha pra gente ficar conversando. Nós a gente, gente, que eu não lembro quem foi. Em bassim Use de live, não. E aí E aí Mh. quem não gosta de rabada, falei quem não gosta, deixa ai nos comentários para saber lembrei dessa rabada aqui, lembrei de uma amiga minha de Minas ai gente, dá um calor, já está dando desânima acho que esse macarrão não combinou muito não, pirão está bom e ela pode comer o macarrão que não tem colorau não olha a água não vai pegar não? eita, quem te viu, quem te vê hein? baixa a mão para as vizinhanças não ver um pratão desse mostra aqui, que não é gostosão? mostra ai, olha gente, mostra ai mais para cá, tomara que sua tia esteja vendo para a moça almoço de domingo, não tem como não pegar uma montanha pegou rabada? vou te combinar a minha mãe aqui, só que ela comia essa comida querida ela só não comia o macarrão, eu tenho certeza que ela não comia, mas o arroz e o pirão ela comia só que essa gripe é a minha mãe essa a minha mãe Agora fala aí Pra mim A galera que gosta De rabada Essa rabada aqui é nova, nova, nova O osso chega até mole Tem uma amiga minha Chamada Ceres Ela mora na Suíça Ela falou pra mim que lá na Suíça O pessoal come rabada Come bucho Parachitinha Ai, mosca, não achenta Acho que essas mosca tiram o engajamento do meu vídeo todinho Abra o cachorro Tá passando Móla tem a gente já rabada Eu não vou comer esse macarrão todo não Muito macarrão Vai Para, Marina E aí Tchau. Para-se, Chita. Para-se, Vastatina. O que eu vou dar para ela brincar? Eu não vou mostrar alguma coisa para encerrar.